Candidato, o UOL fez um levantamento mostrando que a gestão Ricardo Nunes investiu quase 7 bilhões de reais em asfalto para recapiar a cidade inteira. Uma questão do asfalto é que ele esmaga as raízes das árvores e elas não têm para onde crescer, muitas inclusive rompem o asfalto. Essas árvores acabam ficando mais instáveis e com ventania muitas delas acabam caindo, uma das causas do apagão. 7 bilhões de reais, que foi a quantia de dinheiro investido, é suficiente para aterrar cerca de 600 quilômetros de fiação elétrica, o que corresponderia a uma área equivalente quase à do centro expandido. O senhor estaria disposto a usar esse recurso que traz muita popularidade, asfalto, abriria mão disso para investir, por exemplo, em aterramento de fio e outras medidas que podem evitar novos apagões? Thaís, na situação que está São Paulo hoje, a gente não precisa descobrir um pé para cobrir o outro. Vou te explicar por quê. São Paulo tem hoje o maior orçamento em termos reais da história da cidade. Se você melhorar a qualidade do gasto público, fazer ele com mais transparência, o UOL também mostrou quase 6 bilhões de reais que o Ricardo Nunes gastou em obras sem licitação, as chamadas obras emergenciais, favorecendo o compadre em 50 milhões, favorecendo amigos, obras que estão sendo investigadas. O Ministério Público abriu essa semana, inquérito, investigando algumas dessas obras a nosso pedido. Então, se você gastar bem o recurso de São Paulo e aproveitando a pujança econômica da cidade, que tem quase 112 bilhões de reais no orçamento, dá para você garantir recapeamento, que é uma coisa importante, e ao mesmo tempo avançar no enterramento dos fios. A grande questão, do meu ponto de vista, é isso não ser feito só em ano de eleição. Mas quanto que o senhor investiria em aterramento de fios? O senhor explicou quais seriam as regiões mapeadas, mas quanto que seria necessário? Qual que é o cálculo feito para que esse processo comece efetivamente? Não é possível a gente colocar aqui um número em abstrato, sem a gente ter o mapeamento técnico daquelas regiões que são as mais vulneráveis para produzir apagão. Nós não vamos fazer aterramento de fio apenas para o embelezamento da cidade. Nós precisamos fazer, neste momento, a urgência, a aterramento de fios, para que a gente evite novos apagões na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos ter os dados técnicos de quais regiões da fiação são mais vulneráveis, saber qual é a quilometragem disso, fazer o cálculo por quilometragem de aterramento, e, a partir disso, ver o valor total, quanto a prefeitura entra, quanto o governo federal entra. Mas, se me permite só concluir, um dos grandes problemas da gestão do Ricardo Nunes é que ela é uma gestão eleitoreira. Quem está assistindo sabe disso. Ficou três anos sem fazer nada. Chegou na véspera de eleição, começou a fazer placa, inaugurar a obra, recapeamento, iniciar a obra que ele sabe que não vai terminar. Aliás, ele é o prefeito do Gerúndio. Você fala com ele no debate, ele fala, eu estou fazendo, eu estou licitando. Ele teve três anos e não conseguiu entregar. Um prefeito que, em três anos, foi o primeiro desde a Marta, Thaís, que não entregou nenhum céu. Foi o primeiro desde o céu supita, que não começou nem entregou nenhum hospital municipal. E aí, gente, o que eu falo? Tchau.